A Casa Maternal Amélia Leite atende 110 crianças com idades entre 3 e 5 anos. Elas estudam aqui das 7 da manhã às 5 da tarde, se alimentam e tem assistência educacional. Tomam café da manhã, tomam banho aqui, almoçam e jantam. Antes deles irem para casa, eles já vão alimentados. E o que a gente precisa muito de alimentos e muito também de doações financeiras. A instituição existe desde 1947. No início funcionava como apoio para mães solteiras, abrigo, mas agora conta apenas com a pré-escola. A assistente social explica a importância de não deixar o trabalho parar. Eu estou vendo a necessidade de muitas mães para colocar o filho na escola de 3 anos e a gente não tem condição de abrir mais uma sala de aula, porque nós não temos recursos financeiros para pagar despesas administrativas. Além das crianças, há cerca de 20 funcionários com salários fixos na casa, entre eles os professores. A grande preocupação é como pagar cada um deles no fim do mês.